Essa profissão ainda não é uma profissão regulamentada no Brasil. Nesse sentido, não existe uma faculdade na qual você possa se graduar nesse curso específico. Muito menos um curso técnico em alguma escola técnica que te ofereça essa certificação. No entanto, a profissão já é de certo modo reconhecida e um dos reconhecimentos, por exemplo, foi o fato de em 2018 ter sido incluída entre as 29 práticas integrativas e complementares da saúde no Ministério da Saúde Brasileiro. Isso significa que existe uma aceitação, existe uma demanda, existe um reconhecimento da comunidade, da população, das entidades, do órgão público, do governo, diria assim, da sociedade como um todo, da existência dessa prática medicinal, dessa prática de saúde como uma prática, digamos, eficiente, positiva. E aí, nesse sentido, como se preparar, né? Essa é a pergunta, já que não tem um curso, como se preparar, né? Existem muitas escolas no Brasil inteiro que fazem essa formação de um modo muito particular, né? De um modo muito próprio, muito seu, e que muitos aromaterapêutas que atuam, né? E que estão em atuação, eles se formam, entre aspas, né? Se munem desses conhecimentos nesses cursos de formação. Um dos institutos, se não o mais importante, talvez o mais conhecido, é o IBRA, que é o Instituto Brasileiro de Aromatologia. Esse instituto, ele, no site você pode procurar a IBRA, né? O IBRA oferece uma série de cursos com abordagens múltiplas do trabalho com aromaterapia, né? Então, psicoaromaterapia, aromaterapia aplicada nas crianças, aromaterapia de uso em animais, introdução à aromatologia, aromaterapia, enfim. Vários cursos, os quais você pode ir fazendo e acumulando o cargo horário, né? No entanto, existe uma associação brasileira chamada Abraroma, Associação Brasileira de Aromatologia, que já existe há algum tempo, né? Um grupo de cientistas, de profissionais dessa área, que desde o final da década de 90 se reúnem, né? Como forma de construir um código de ética dessa profissão. E aí, é muito recente, por exemplo, a criação, esse ano, do certificado, Certe Aroma, né? Que é o certificado como aromaterapia. Então, você pode, né? Desde que você cumpra uma carga horária que a Associação Brasileira, ela indica isso, né? Quais são as áreas de atuação. É como se fosse realmente uma outra graduação, com carga horária, com o trabalho de finalização de curso previsto, com a parte de estágio, aplicação prática, né? O trabalho prático do aromaterapeuta prestando serviço, né? Como profissional na área. E, na medida em que cada um de nós, no meu caso, por exemplo, né? Você reúne essa carga horária exigida pela associação e defende o trabalho de pesquisa, enfim, e é aprovado em todos esses processos, né? Você pode pletear a possibilidade de passar por essa avaliação do Certe Aroma para adquiri-lo, que é o certificado, né? Do Certe Aroma. Inclusive, está nos meus objetivos no próximo ano conseguir ter esse certificado, que é uma coisa muito recente. Para vocês terem uma ideia, nesse mês foram certificados os 12 primeiros aromaterapeutas no Brasil, né? Pelo Certe Aroma. E, entre esses aromaterapeutas, existem pessoas que já atuam na área há mais de décadas. E aí, parece estranho isso, mas exatamente porque a Associação Brasileira de Aromatologia, de Aromaterapia, ela realmente está querendo, digamos, oficializar, profissionalizar, regulamentar, acho que é a palavra mais interessante, como se dá esse processo de formação do aromaterapeuta, para garantir que realmente as pessoas que estejam atuando nessa área, elas tenham uma formação adequada, uma formação de qualidade. E aí, quem está me ouvindo, né? E tem interesse em se formar, entre aspas, né? Como aromaterapeuta, o caminho realmente é procurar esses cursos. Obviamente que é importante que você procure saber se é uma escola, né? Cuja condução seja de um profissional reconhecido na área, com autoridade na área. Por exemplo, o IBRA, o Instituto Brasileiro de Aromatologia, ele é, se não dirigido, né? Ele tem o dedo, um dedo importante do Fábio Laszlo, que é uma das figuras mais destacadas no trabalho científico relacionado a esse campo, né? Aqui no Brasil. A Laszlo é uma indústria, né? De produção de óleos essenciais, não é só uma... Não produz apenas óleos essenciais, mas também produz e lança no mercado. Existe uma editora, a editora Laszlo, que lança toda hora, né? Esse ano, então, disparou, né? A quantidade de publicações, publicações científicas, traduções de grandes obras dessa área, né? Obras no original em francês, no original em inglês, que estão sendo colocadas à disposição em língua portuguesa também. É um trabalho super importante que o Fábio Laszlo toca aqui no Brasil. Então, eu indico que comecem procurando pelo IBRA, né? O Instituto Brasileiro de Aromatologia, que lá você vai ter um leque de oferta de cursos das mais diversas vertentes, que, inclusive, em muitos lugares do Brasil, né? Não é só aqui em Belo Horizonte, né? Você vai encontrar, especialmente em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, Maceió, BH, Curitiba. Mas, para além do IBRA, existem outras escolas. Mas, é importante, então, que vocês busquem esses profissionais de destaque no trabalho com a aromaterapia ou aromatologia no Brasil e procurem saber se eles oferecem cursos. Existem também ofertas de cursos virtuais muito bons, né? Existem grandes congressos relacionados aos estudos dessa área científica. Acabou de acontecer essa semana em Porto Alegre, o Ciaroma, que é o Congresso Internacional de Aromaterapia, de Aromatologia e com nomes destacados no trabalho com essa área em todo o mundo. Esse mesmo congresso acontece, se eu não estou enganada, anualmente e em 2020 vai acontecer aqui em Belo Horizonte. Para a minha felicidade, porque eu pretendo participar. E existem outros congressos também, como o Conaroma, que é um congresso virtual muito importante. Eu mesma gosto muito de todo o material disponível por eles. E, além disso, todos os interessados, os adeptos, os apoiadores do trabalho nessa área podem se associar, se filiar a Abraroma, que é a Associação Brasileira de Aromatologia. É só procurar no Google que você se encontra o site e você pode se credenciar, né? Como afiliado.